CENTERCART RACE TEAM 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 ALEM DA NÓ DE ROSAS NÉ? CENTERCART RACE TEAM CENTERCART RACE TEAM CENTERCART RACE TEAM AMOR, TROXO UM SALGADINHO PARA VOCÊ CUIDADO QUE ELA VEM COM UMA MÃO AQUI A UTA AQUI ATRÁS É...CABO VASSOURA, BOLINHA DE GUNDE LÁ NA PONTA PIMBA NA SUA CABEÇA TÁ! CTI! SÓ ACORDA 15 DAS DEPOIS CUIDADO QUE TEM UM BODE DE MULHER TRAÍRA AÍ, VALEU A COMPANHIA VALEU A TROCA DE ENERGIA IH, JÁ FUI!